Quanto custa todo mês pra você e pra sua família tratar o seu filho com TDAH, mesmo que seja criança ou adolescente? O foco desse vídeo é para os pais que querem saber quanto pode custar um tratamento completo para seus filhos com TDAH. Meu nome é Yuri Maia, do TDAH Descomplicado, tenho TDAH, tenho pós-graduação em Neuropsicologia e Transtornos de Aprendizagem, e aqui você vai aprender tudo sobre o transtorno de forma descomplicada, por alguém que sente o que você sente na pele ou seu filho sente também. Pessoal, eu vou mostrar aqui o cenário mais completo, digamos que você esteja num tratamento considerado tratamento completo e que seu filho tenha todas as comorbidades que são necessárias para serem tratados com todos estes profissionais. Eu vou falar aqui sobre psicopedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, médico, e no caso neurologista, neuropediatra ou psiquiatra, fonoaudiólogo, também medicamentos e possíveis aulas particulares, porque provavelmente o seu filho tem alguma dificuldade com relação ao aprendizado e as aulas. O psicopedagogo, que é o profissional que vai ajudar ele nas questões de aprendizado, mapear as dificuldades dele, o que ele precisa de mais reforço ou menos, sugerir atividades para que ele possa superar possíveis dificuldades acerca de escrita, de cálculo, enfim. Vai fazer um acompanhamento, principalmente na primeira infância, até os 7 anos, 8, ele é muito importante para o seu filho conseguir entender suas dificuldades e superar. Cada encontro custa, em média, 100 reais. É necessário que ele esteja toda semana em contato com o psicopedagogo, então vamos multiplicar por 4, daria 400 reais. O psicólogo, ele faz parte do grupo fundamental. O psicólogo, mesmo que você não consiga pagar ou consiga consulta com os outros, ele tem que estar presente toda semana. O TDAH precisa do psicólogo para tratar suas questões emocionais, sociais de desenvolvimento, e ele é fundamental pelo menos uma hora por semana. Em média, você pode encontrar psicólogos a partir de 180 reais a consulta. Então, vamos colocar na conta aí 720 reais por mês com o psicólogo. O terapeuta ocupacional é um profissional que ajuda a identificar possíveis dificuldades sensoriais, questões estruturais, questões sensoriais com seu filho, tudo isso, este profissional ajuda a identificar e tratar. Cada consulta custa mais ou menos 120 reais, uma vez por semana, 480 reais no final do mês. O médico, ele também é essencial. Inclusive, ele é o primeiro profissional que você deve procurar antes de ir para os outros profissionais que vão dar acompanhamento, ou mesmo o seu próprio laudo. Um bom médico, um bom neurologista, um psiquiatra ou neuropediatra, não custa menos de 450 reais a consulta. Embora o meu psiquiatra custe muito mais do que isso. Mas você não precisa ir todo mês, tá? Você pode fazer um acompanhamento ali uma vez a cada dois meses, em média. Mas quem vai definir isso é o próprio médico. Mas vamos colocar um encontro a cada dois meses, o que daria metade do valor, 225 reais por mês de gasto. O fonoaudiólogo é o profissional que entra quando o seu filho tem suspeitas de DEPAC, que é o Distúrbio de Processamento Auditivo Central, questões relacionadas a uma possível dislexia, ou mesmo dificuldades na hora da alfabetização. Dependendo, ele pode aparecer no período do diagnóstico, mas também pode continuar para fazer algumas atividades semanais ou quinzenais. Vamos colocar que você necessite dele toda semana. 150 reais cada encontro, o que dariam 600 reais por mês. E aí o medicamento, que vamos colocar por baixo um medicamento básico para o TDAH, que seria os neuroestimulantes, tá? Como eu não sei se vai prescrever apenas um medicamento ou mais, vamos colocar um medicamento e um dos mais caros, que seria, no caso, o Venvance. Vamos colocar, então, 300 reais uma caixa para um mês, que daria 300 reais por mês. Aulas particulares, que vai ajudar o seu filho a se desenvolver, caso você consiga arcar com este gasto. Cada aula particular, vamos colocar mais ou menos 40 reais a hora, sendo que, por baixo, umas duas horas por semana, para que ele consiga tirar suas dúvidas e se desenvolver mais rápido nas matérias que ele tem mais dificuldade. Isso dariam 8 horas por mês, vezes 40, 320 reais, pelo menos aí, com o professor particular. No total, o valor que a família precisa investir, desembolsar, para fazer um tratamento completíssimo, digamos que o seu filho tenha todas as possíveis comorbidades mais comuns do TDAH, como o TOD, como a dislexia, enfim, daria uma conta aí média de 2.725 reais. O que pesa bastante, na realidade, da família brasileira. Este valor pode ser muito mais alto, porque, muitas vezes, você, pai, não tem clareza se o tratamento que você está conduzindo, ele é o certo, ele é o ideal, se é aquilo mesmo que tem que ser, se o profissional que já está há tanto tempo com o seu filho, tantos anos com o seu filho, será mesmo que está adiantando? Não se preocupa. Dentro do programa Meu TDAH, que você pode clicar no link aqui para conhecer, você vai ter a minha ajuda toda semana e de vários profissionais, psicólogos, médicos, que vão poder te orientar, além dos nossos módulos específicos, que ajudam você a identificar se o tratamento do seu filho, que você está fazendo na sua cidade, realmente está ajudando ou não. Em muitos casos, vários pais, depois de identificarem qual o melhor tratamento, assistindo os módulos e participando do programa, mudaram completamente a rotina, procuraram outros profissionais, conseguiram ter um avanço muito melhor com o tratamento do seu filho, que tem que ter, e economizaram bastante. Conheça o programa, participe clicando aqui, no link que está aparecendo, ou o link que está na descrição desse vídeo. Se você acha esse vídeo importante, compartilhe para mais pessoas, clique em gostei, compartilhe esse vídeo, siga o canal, clique no sininho, para que você receba novas notificações de vídeos como esse, além de me ajudar também. E muito obrigado e até a próxima!